Olá, Professional Minecrafters! Daqui quem fala é o MinerCiri e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui hoje para aprender a fazer a casa do Felipe Neto Seguro, lembrou um bocadinho. E eu percebi que esta não é a última construção que falta, ainda tem a casa dos pássaros. Mas essa eu também poderei fazer, essa também irei fazer em breve. Mas enfim, vamos começar aqui com o vídeo, vamos começar. Bom, antes primeiramente, já fiz aqui as marcas de lição, já podem ver mais ou menos o espaço que vai ocupar. Mas depois de conseguir este espaço, lembrou-me muito tempo para conseguir alisar este evento todo. Mas vamos começar, vamos começar. Bom, vocês vão ver aqui, como vocês sabem, aquela entrada tem, na verdade, duas entradas, uma de cada lado. Então o que é que vocês vão fazer? Vão ver aqui, por exemplo, uma das entradas coloca um bloco, ok, coloca aqui um. Usando a tar de aberto, o descascado, no da frente coloca dois e no da frente coloca quatro, ok? Um, dois, quatro. Pula dois aqui, coloca um, dois, e aqui quatro. Fazer a mesma coisa do outro lado, só que para conseguirem encontrar o outro lado, vocês vão pular cinco blocos. Agora, um, dois, três, quatro, cinco. E no seis coloca mais quatro de altura. Coloca dois, coloca um, aqui faz o mesmo. Um, dois, quatro. Pronto, vão ver. Com isso feito, vamos começar a levantar aqui as restantes toras. Vamos primeiro levantar todas as toras, ok? Vocês vão fazer o seguinte, então vão ver aqui, deste lado, do lado de dentro, para onde irão fazer a casa. Irão colocar aqui, do lado desta torna de quatro, vão colocar oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Chegando aqui, pula três e coloca oito. Tudo sempre com oito, tudo com oito. Ok? Tudo com oito. Todas as toras agora vão ser com oito. Vamos deixar estes três de espaço. Vou ir aqui, ó, aqui nesta, na frente. Ou seja, aqui na frente. Vamos colocar mais oito. Pula três, ó. Aqui, ó, pula três. Vamos conseguir esta mesma direção. Pula três, coloca oito. Aqui, ó, pula, aqui mais uma vez. Pula três, coloca oito. Pula três, coloca oito. Pula três, coloca oito. Um, às vezes, quando vão fazer isto aqui, a pula três, vão colocar assim, ó, quatro toras, ok? Entre estas duas, vão colocar quatro toras de oito, pulando de três em três entre cada uma das toras. Bom, de feito isso, vocês voltam a esta tora aqui, a esta segunda tora aqui. Vão pular dois de espaço e colocar mais oito. Ok? Coloca mais oito. Aqui, ó, pula três. Meio que, ó, seguindo a mesma linha das outras toras. Vou colocar mais oito. Aqui, ó, seguindo a mesma linha. Coloca mais oito. Vamos ver? Assim, tudo com oito. Ok? Tudo com oito. Segue aqui, ó. Coloca mais oito. E aqui, coloca mais oito. Lembrando que isto é uma construção, mais uma construção do canal The Mythical Sausage, ok? É mais uma construção dele. Vou deixar o link para o tutorial original aí na descrição, ok? Bom, feito isso, o que é que eu vou fazer? Vamos ver que tem estas duas toras aqui à frente. Deixe-me ver, vou colocar aqui, ó, dois e um, ok? Vou colocar dois e um, ok? E o resto, aqui também vai ser o mesmo, mas todas as outras toras vocês vão levar a estar com oito de altura. Bom, terminaram isso. Vocês vão vir aqui, vão ver, vão vir aqui. Pula um de espaço e coloca oito de altura. É, ó. Feito isso, vocês vão chegar aqui a pular cinco mais uma vez. Ó, com um, dois, três, quatro, cinco. E no seis, mais oito de altura. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Pula cinco. E no sexto, coloca mais oito de altura. Vamos ver, assim. Aqui, ó. Vira outra vez para este lado. Mais cinco. E coloca novamente oito. É, aqui, ó. Nesta linha. Pronto, feito isso, ó. Mais uma vez. Aqui, ó. Agora deste lado, pula um. Agora aqui pula um. E coloca oito. Agora aqui, ó. Pula dois. E coloca oito. Ok? E agora, mais uma vez, aquele esquema. Talvez deste lado aqui. Depois vou colocar duas e uma. Bem, sai. Aqui, duas e uma. Pronto. Com isso feito, vocês vão fazer o mesmo que fizemos ali. Pula três. Coloca oito de altura. Agora todas as outras vão ser com oito de altura. Pula três. Coloca oito de altura. Pula três. Oito de altura. Pula três. E oito de altura. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Pula três. No quatro, oito de altura. Aqui, ó. Pula três. Oito de altura. Mais três. E oito de altura. E mais três. E oito de altura. E neste aqui de trás, coloco outra tora de oito de altura. Bem do lado. Ok? Assim. Estão vendo? Da mesma forma como fizemos ali. Para aqui, na parte de dentro. Vamos ver aqui. Do lado destas toras aqui. Estão vendo? Pular dois. E coloca aqui. Mais oito de altura. E aqui a mesma coisa. Pula dois. E coloca mais oito de altura. Bom, feito isso. Outras voltam aqui. Estão vendo? Voltam esta aqui atrás. Pulam três. Colocam oito de altura. Agora aqui pulam cinco. Estão vendo? Colocam cinco aqui. Coloca oito de altura. Aqui agora virando para este lado. Pulam novamente três. Oito de altura. Agora aqui bem do lado. Aqui, ó. Aqui deste lado. Coloca mais oito de altura. Agora aqui, ó. Pulam um. Oito de altura. Agora aqui, ó. Pula três. Oito de altura. Ok? Voltam a esta aqui. Pulam quatro. E no cinco colocam oito de altura. Sempre tudo com oito. Agora aqui, ó. Três. E oito de altura. Mais três. E no quatro. Oito de altura. Agora aqui mais três. E oito de altura. Vira aqui para este lado. Agora aqui, com conta quatro. E no cinco. Oito de altura. Agora aqui para dentro. Pulam três. Mais uma vez com oito de altura. Ok? Assim. Fica virando para este lado. Fica, ó. Pula um. Coloca oito de altura. Para aqui deste lado. Aqui do lado de dentro. Colocam, ó. Uma outra tora de altura. Aqui bem do lado. Vamos ver. Assim. E, ó. Voltamos aqui ao início. E ao lado desta de quadro. Colocam mais oito de altura. Estão a ver? Bom, temos aqui já todas as toras levantadas. Com isso feito. Vocês vão fazer o seguinte. Vão ir aqui, ó. Nesta linha aqui. Ou nesta segunda a contar de cima. E vão passar uma tora aqui. E agora vamos usar a escada de aberto. Para fazer aqui, ó. A subir aqui. Vou andar de cima. Coloca a escada aqui. Coloca a escada aqui. Coloca a escada aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, ó. Escada. E aqui completa com degrau de aberto. A matca escada também é de aberto. Vamos voltar aqui, ó. Dois. E nesta aqui também, ok? Três. Bom, pessoal. Já temos. Digamos que o esqueleto. Vamos chamar de esqueleto. Esqueleto da construção. Feito. Bom. Com isso feito. Vocês vão pegar aqui, ó. No truco de aberto descascado. E vão juntar aqui, ó. Em cima. Estas. Toras. Ok? Vou juntar estas toras aqui. Juntar aqui. Vou juntar aqui. Por dentro aqui também. Juntar aqui, ó. Juntar aqui. Aqui. E aqui. Juntar aqui também. Vamos, ó. Juntar aqui assim, ó. Desta forma. Aqui assim. Assim. Puxa. Vou juntar aqui. Ah, sai. Vamos juntar agora as outras. Ó. Vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui também. Agora aqui pela frente. Aqui também. Não é bem pela frente. É pelo meio aqui. Juntar aqui. Juntar aqui. Juntar aqui. Juntar aqui. E aqui. Está difícil. E aqui. Pronto. Vamos continuar aqui. Junta. Juntar aqui também. Juntar aqui também. Juntar aqui. Juntar aqui. Aqui. Juntar aqui. Aqui também. Vamos juntar aqui. E aqui também. Vai. Vamos juntar aqui. 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 Vamos juntar aqui. Aqui assim. Aqui. Está quase. Assim. 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 Agora se volta aqui a este lado. Aqui. 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 E aqui. Sai daí. Pronto. Ó. Já estamos aqui. Toda esta. A estrutura. Junta. Agora o que é que vocês vão fazer? Vão ver aqui estas duas entradas aqui. Esta entradinha aqui. Vão ver? Se eu vou passar aqui neste terceiro bloco. Ok. Vão passar no terceiro bloco. Na mesma altura que colocámos aqui. Ou seja. Vão passar aqui neste terceiro bloco. Mais. Dora. Aqui assim. Aqui assim. Aqui assim. Aqui assim. Vão ver? Assim ó. Só nestas pedras aqui. Só nestas aqui. Fazer o mesmo do outro lado. Lembrando ó. Passando aqui pelo lado de fora. Ok. Não pelo lado de dentro. Pelo lado de fora. E aqui. Prontos. Está junto. Agora. Para é só colocar aqui. As escadas. Ou uma, duas. E três. E aqui em cima. Compoltar com. O degrau. Aberto. Colocar só nestas duas. Ok. Colocar em esta fileira de duas. Na terceira. Vocês não colocam. Que seria nesta aqui. Que vocês não colocam. Colocam só nestas duas. Vai. Vai. E vai. Vai. E vai. Assim. Vai ver. Colocam até aqui. Colocam até aqui. E vão ver. Até aqui. Esta. Então vamos fazer exatamente a mesma coisa. Do outro lado. Pegar aqui as escadas. Coloca aqui. Coloca aqui. E aqui. Assim. Agora é só colocar os degraus aqui em cima. Aqui. Aqui. Lembrando. Quando chegar aqui nestas duas. Coloca só até a primeira. Naquela última não coloca. Vamos colocar agora aqui. Sem. Aqui. Colocar aqui. Aqui. Onde? Onde? Está determinado. Agora. O que que nós vamos fazer? O primeiro vou só tirar este concreto aqui. Não vai ser mais utilizado. Que é para depois facilitar ali. Da hora. Da explicação aqui nas paredes de baixo. Portanto. Já já. Vamos perceber que eu estou a tirar este concreto aqui. Vou tirar aqui deste lado também. Aqui. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. 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 E aí vou tirar ali na frente. Também vou tirar aqui. Vamos lá tirar aqui também. Pronto. E pronto. Tá. Agora o que é que vocês vão fazer? Vamos pegar aqui. Vou pegar aqui no granito. No. 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 No degrau. Tijolo. Escadas de tijolo também. Escada de granito. Ok. Vou colocar no bloco e na escada. Tanto do granito quanto do tijolo. E vocês vão colocar. Vão ver onde tem estas marcações. Eu vou passar aqui uma fileira. Vou fazer aqui uma fileira. E vocês fazem nas outras. Ok. Vou fazer aqui nesta da frente. Vou colocar aqui duas. Aqui há duas fileiras no tijolo. E aqui em cima. A escada de tijolo. Virada. Para baixo. Aqui assim. E assim. Vamos ver. Para dar aqui este efeitozinho aqui. Aquele efeito de buraco. Vamos chamar assim. Vocês vão fazer. Vai-se que a matice. Em volta de toda a construção. Coloca duas fileiras. Aqui coloca. Escada. Vamos ver. Vamos fazer isso em toda. A construção. Lembrando. Só não vão colocar. Aqui na frente. Vamos ver. Aqui ó. Nesta linha da frente. Foi onde eu tirei o concreto. Não colocam aqui nesta linha. E nestas linhas. Vamos ver aqui. Estas linhas onde colocamos a tora. Onde colocamos aqui esta tora da beta. Vocês não colocam aqui. Então vocês vão colocar nesta segunda linha. Ok. Colocar aqui. Ah. Sai daí. Aqui dentro também não é preciso. Tirar aqui estas. Estas concretas aqui. Dentro. Também não vai ser preciso colocar. Prontos. Fica mais fácil de entender assim. Bom. Bom. Então. Vocês vão ver aqui. Estas marcações aqui ó. Em volta. Da construção. Estão a ver aqui ó. Bem em volta. Vou fazer tudo. Isso aqui em volta. Lembrando. Não colocam. Nesta linha onde tem a tora. Não colocam. Colocam em volta do restante da construção. Sempre. Ok. No restante em volta. Não colocam nada aqui dentro. Ok. Não estão a ver concreto. Vocês não colocam. Vão colocar só aqui assim. Em volta. Ok. Vão colocar em volta. E. Colocar também. Um pouco de padrão. Sem que levantarem tudo. Vão colocar também. Por exemplo aqui ó. Um pouquinho de padrão. Vão colocar aqui assim. E assim. Estão a ver. Colocar aqui um pouco de granito. Também. Vou fazer isso. em todas as paredes aqui debaixo. Bom ó. Está terminado. Vejam só aqui ó. Terminei todas estas. Estas paredes aqui em baixo. Ó. Já está tudo terminado. Bom. E a próxima coisa a fazer. É começar a fazer as paredes aqui. Vocês vão fazer isso da seguinte forma. Aqui ó. Bem aqui no. Aqui na entrada. Vão colocar ó. Duas tábuas. De carvalho. Assim. Vão colocar uma escada aqui. invertida. Só que aqui não colocam nada. Que seria. Sempre por uma janela. Aqui ó. Vocês vão colocar. A tábua. Tábuas. E coloca a escada. E escada. Assim. Desta forma. Aqui. Aqui completa. Aqui ok. Aqui completa também. Aqui. Fecha tudo. Assim. Aqui vão fazer aquele mesmo esquema ó. Tábuas. Uma de cada lado. Escada aqui em cima. E embaixo. Aqui no meio. Não colocam. Ok. Tem esta marcação aqui. Não colocam. Como passar por aqui. Vou fazer novamente aquele esquema ó. Tábua. Tábua. Aqui escada e escada. Aqui vão cobrir. Completo. Aqui neste aqui também. Vão cobrir aqui. Vão cobrir aqui. E aqui. Que agora aqui. Fazem aquela mesma janela. Que tábua de cada lado. Escada aqui. E escada aqui. Aqui ó. Aqui neste aqui da frente. Vão colocar. Dois de cada lado. Sai. Vão colocar aqui também. Dois de cada lado. Aqui vão colocar. Escada. E escada. Pronto. Como isso ó. Aqui. Mais uma vez. Aquela. Janela única. Aqui no meio. Sai. Aqui. Aqui. E aqui. Agora aqui ó. Não vou colocar. Porque aqui é onde tem. As histórias da beta. Eu vou continuar aqui. As paredes. Onde tem. Basicamente vou fazer aqui. As paredes. As tapas. Que eu quero colocar. Vou colocar em cima. Dos. Onde tem o tijolo. Ok. Então se aqui. Vai ser uma entrada. Ok. Então vou colocar a escada infertida. Aqui. Ok. E não coloco nada aqui. Porque aqui em cima. Vai ser para uma janelinha. E vão colocar aqui. Aquilo. Mesmo. Esquema de janela. Nas outras. Coloca aqui. E coloca aqui. Vamos já colocar aqui no meio. Vou colocar aqui. Com as tábuas. Aqui. Aqui. Escada. E escada. Agora aqui. Mais uma vez. Vamos completar. Aqui. Aqui não estou a cortar. Aqui é para vocês verem em vídeo. O que é que tem de cortar. O que é que não tem. Prontos. Aqui ó. Vamos colocar. Duas. Linhas de tábuas. Ou sempre tendo a deixar apenas uma linha no meio. E aqui. E aqui. Quando não tiver. O suficiente. De colocar só uma linha no meio. Vocês cobrem tudo. Ok. Só que aqui. Aqui dá. Vamos ver aqui assim. Aqui. Aqui. Sai. Aqui. Aqui. E aqui. Escada. E escada. Vamos fazer aqui também. 2 e 2. Vamos botar para aqui também já. Aqui. 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 E aqui. Agora escada. E escada. Vamos continuar aqui. Tabas. Tabas. Escada. E escada. Aqui ó. Escada. 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 Aqui. As tábuas. Continuar aqui. Fazer o mesmo. Tábuas. Tábuas. Escada. E escada. Aqui. Ó. Aqui vai ser a porta. Então vamos colocar. Tábuas dos lados. Aqui assim. Escada invertida. Aqui. Não vai ver? Assim. Aqui vamos cobrir. Estamos quase já. Estamos quase a acabar. E agora aqui. Aquela janela. De 1 no meio. Coloca escada aqui. E escada aqui. Ok ó. Vejam só. Como já está a ficar. Bom. Agora aqui na frente. Eu vou colocar aqui uma escada assim. Ó. Aqui assim mesmo. Virada. Para cima. Aqui. Aqui. E aqui. Coloca aqui o degrau. Ok. E agora. Vocês vão colocar a escada aqui ó. Nas outras invertida. Coloca a escada aqui. Coloca a escada aqui. Ok. E coloca aqui. Neste canto aqui também. Vou colocar assim ó. Esquer assim. Assim mesmo. Ok. Não se preocupem. É assim que é. Temos que ficar. Vocês vão colocando aqui um sim ou não. Até aqui. Agora completa com o degrau aqui em cima. Formado que é a escada e degrau de aberto. Que eu estou a usar. Aqui. Pronto. Com isso feito. Vocês vão vir aqui ó. Colocar escada invertida. Escada invertida. E escada invertida. Vamos colocar aqui também. Assim. Completo com o degrau. Aqui ó. Escada. 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 E escada. Degrau. Degrau. E degrau. Agora aqui ó. Escada. 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 Aqui. Aqui. E aqui. Coloca os degraus. Assim. Vamos colocar aqui também ó. Aqui. Aqui. E aqui. Sempre um sim e um não. Ok. Um sim. Um não. Um sim. Um não. Aqui ó. Aqui assim. Estamos quase a terminar. Aqui. 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 Agora colocar aqui também. Aqui. 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 E aqui. Aqui. E aqui. Agora vamos para este lado. Se não me engano deve ser o último. Aqui. Aqui. E então. Vamos ver esta torre aqui ó. Da forma como está aqui esta torre. O que é que vocês vão fazer? Eu vou colocar um aqui. E um outro aqui ó. Ok. E não coloco nada aqui no meio. Ok. Muito feito. Vamos colocar aqui. Aqui. E aqui. Continuar ali com os degraus. Para aqui ó. Assim. Ah não. Não. Aqui. Neste lado. Vamos colocar só. Aqui nestes dois. Por enquanto vamos colocar aqui só nestes dois. Vamos colocar aqui esta escada só por enquanto. Aqui assim. Aqui. 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 E aqui. Coloca a escada. De maneira assim. E agora aqui ó. Escada. E escada. Aqui coloca degrau. E degrau. Pronto só. Já temos aqui a volta. Na casa toda. Agora. Para finalizar aqui em baixo. Vamos pegar na cerca. Na fogueira. E na pá. Vou fazer o seguinte. Aqui ó. Vamos colocar três cercas. Coloca aqui três cercas. Coloca aqui três cercas. E coloca a fogueira. Fogueira aqui assim. Coloca aqui. Aqui assim. 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 E assim. E agora é só apagar. Vamos lá apagar tudo. Vejam só como já está a ficar aqui a casa. Agora para terminar. Quer dizer. Antes de terminar. Vocês vão fazer o seguinte. Colocar aqui ó. No tronco de carvalho descascado. Colocar aqui ó. Fazer aqui alguns. Colocar aqui assim. A bem-vém que para texturizar aqui um pouco a parede. Quero fazer isto aqui assim ó. Em todas as paredes. Para colocar um pouco de textura. Vamos colocar isto aqui assim. Ao virado para cima. Para colocar aqui um pouco de textura. Vamos fazer isto. Em volta de toda a construção. Em todas as paredes. Da construção. Vamos colocar esta textura aqui. Ok. Mas. Ah. Antes. Antes disso. Antes disso. Podemos ficar aqui já no leitoril. Ok. No leitoril. E colocar também aqui. Vamos colocar já aqui o leitoril. Vamos colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Fazer a mesma coisa do outro lado. Vai. Coloca aqui o leitoril. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Não vai ver. Assim. E agora. Eu vou terminar o vídeo. Mas vocês já sabem. Vou colocar esta mesma textura que fizemos aqui. Em todas as paredes. Sempre de forma aleatória. Ok. Não é preciso seguir nenhum tipo de padrão. Mas então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E. Tchau. 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 Obrigado.